Mude, tente mudar, cabeça pra cima É isso aí, mais uma vez no ar com você, sendo recebido aí na sua casa pra mais um momento de prazer, falando sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada por participar conosco daqui do Cabeça Pra Cima da programação da Boas Novas. Você já sabe, mas é bom repetir, que eu adoro receber as suas mensagens falando sobre o programa, sobre os temas que debatemos aqui e especialmente dizendo o quanto a programação da Boas Novas abençoa a sua vida. Saiba que a nossa missão é levar o amor de Jesus até você. Se isso não acontecer, nós estamos trabalhando errado. Por isso, a nossa alegria, quando recebemos a sua mensagem confirmando que você está sendo abençoado, que você pode sentir o amor de Jesus. Que o tema que falamos aqui tem feito diferença na sua vida. Por isso, eu quero incentivar você a, se você quer ver algum tema debatido aqui no Cabeça Pra Cima, só mandar pra gente. Nós vamos acionar a nossa produção, nós vamos buscar gente bacana e nós vamos poder fazer uma reflexão dentro da linha do que você quer. Porque não é papo furado, não. Nós queremos abençoar você. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm orado pela Boas Novas, que têm contribuído para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia levando essa mensagem do Evangelho de Cristo a todos os lugares e a todos os povos. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar com você sobre um assunto muito, muito especial. Porque sair do raciocínio de pregar para o grande desafio de praticar efetivamente o Evangelho no nosso dia a dia deveria ser a essência e o propósito de todo cristão. Mas na verdade, como quebrar as barreiras que nos aprisionam diariamente a um estilo de vida, a uma forma de vida de ter, ter e ter. E ainda mais, como abrir mão do prazer da realização pessoal para encarar o desafio de aceitar a missão que Deus tem determinado para a gente. Nós vamos refletir sobre essas questões no Cabeça Pra Cima de hoje e vamos fazê-lo conversando com uma missionária. Uma pessoa muito especial que tem dedicado toda a sua vida na busca, na prática de respostas a esses desafios. Começamos com o nosso informativo e já já você vai conhecer essa missionária. A evangelização no âmbito do cristianismo teve início há mais de 2 mil anos com o Ministério de Jesus Cristo, que fazendo discípulos e instruindo sobre a sua doutrina os preparou para levarem a sua mensagem de amor. Atualmente, tem-se discutido muito sobre os métodos mais eficazes para esse evangelismo. Algumas dessas estratégias defendem que existe um meio adequado para se aproximar de cada pessoa. Para muitos teólogos é preciso desconstruir aquilo que a tradição moldou ao longo dos séculos, voltando ao modelo simples de Jesus Cristo. É isso aí. Hoje, o tema do nosso programa, ele é evangelização ou colonização. Esse tema, porque ele também é tema de um livro escrito pela Nauzira Nascimento. Nauzira que é missionária e também escritora. E é a pessoa com quem nós vamos conversar, refletindo sobre os desafios de aceitar a missão que o próprio Deus tem determinado para cada um de nós. Nauzira, prazer enorme ter você aqui, querida. Muito bom estar aqui com você. Eu acho que é importantíssimo a gente poder conversar com você, uma missionária, uma pessoa que tem se dedicado efetivamente ao trabalho do Senhor, sabe? Você já nasceu em família crente, Ana Nauzira? Não, minha família era umbandista. Cresci, desde que me entendo por gente na Umbanda, eles tentando fazer descer espíritos em mim, nunca desceu nada. Então, eles falavam lá, ela é corpo fechado. E hoje eu sei que, o Senhor já disse pra mim, que ele me escolheu no ventre da minha mãe. Nunca baixou nada, graças a Deus. Quando baixou, foi o Espírito Santo de Deus, né? Ô, Glória, foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E como é que foi o seu processo de conversão? O que foi que, em que momento que você mudou a tua vida, conheceu a Jesus? Minha família é do sul do país, vieram pra São Paulo, meu pai abandonou a família, a minha mãe, sozinhos em São Paulo. Sofremos muito, a mãe deu os filhos, e eu era muito revoltada por isso. Na juventude, ela tentou arrebanhar a gente. Nessa revolta toda, eu me converto numa empresa, onde eu fui trabalhar. Meu chefe me pegou um dia lá, e eu entreguei minha vida a Jesus com 18 anos. Aí foi mudança total. Total. É. Em que momento você recebeu esse chamado pra ser uma missionária? Você optou pela essa... Eu acho que desde o dia que eu entreguei a vida a Cristo, a gratidão era tão grande, que eu falava assim, não é possível, não é possível que Deus fez isso por nós, por que que ninguém nunca me falou isso? E aquele vazio que eu sentia, aquela dor, e eu falei assim, eu tenho que viver pra esse Deus. Eu nem sabia o que era missões, mas eu dizia, eu quero viver pra esse Deus. E foi assim que eu falava, Deus, eu quero fazer mais, mas eu também gostaria que outras pessoas te conhecessem. Então, sem saber, eu tava entregando minha vida pra missões. Às vezes os jovens me falam, ah, não, Zira, como é que eu sei que Deus me quer pra missões? Como eu sei? E eu falo sempre, olha, fica tranquilo. Você, cada dia orando, cada dia você, não é, ai, agora eu vou ficar de joelho 10 horas, ou eu vou subir no monte. É você estar com Deus no dia a dia, e você falando, Deus, dirige a minha vida, aqui está a minha vida. E foi nesse processo do dia a dia, nessa rotina do dia a dia, que Deus foi dando os direcionamentos, pequenas decisões conduzem as grandes, e foi assim que eu tive a certeza que Deus me queria como uma missionária. Ouvindo mensagens, eu falo pra turma, vasculha a internet, leia livros, vá em congresso, fica atento a tudo. Fica atento ao Wi-Fi de Deus, que Deus vai falar com você, né, Deus fala, pela palavra, o pastor, liderança, a família. E foi assim que Deus foi conduzindo, num culto missionário, na faculdade, eu fiz a faculdade de teologia, e fiz enfermagem. Eu falei, não, eu acho que Deus me quer mesmo como missionária. Eu fui participar da trans, e falei, é isso, é isso que Deus quer pra mim. Então, eu decidi mesmo ir pro campo missionário. Você foi pro campo missionário, escolheu a África, né, ou a África te escolheu, né, e é na África que você tem assim, uma história, né, do início do teu trabalho missionário. Por que a África? Eu, eu tinha muito amor pela África, lia muito, e é algo muito subjetivo isso, de dizer, eu sinto que Deus me quer, e Deus falou comigo num sonho. Foi uma experiência subjetiva, mas foi maravilhoso, como Deus falou comigo. E eu digo pras pessoas, cada um é cada um, não tem que necessariamente, pra você também vir ao, sabe, as pessoas às vezes querem, serva-me, é isso que eu te digo, ou o anjo, ou cai o fogo, não, cada um vai ser, e eu até, foi um sonho normal, comum, mas naquela oração, Deus me confirmou, é, eu era noiva, três anos e meio, noivado, já tínhamos ido em cartório, então era assim, me apresentei pra algumas organizações, na ocasião não deu certo, de ir com nenhuma organização, mas eu senti que era o meu tempo, por uma série de razões, é, tanto é que isso me deu força pra dizer pro meu noivo, então eu vou, eu vou embora sozinha, né, e eu como era enfermeira, eu falei, eu vou dar uns dois anos lá, achava que eu ia ficar uns dois anos ajudando na guerra, mas aquilo foi tão, Deus usou tanto minha vida lá, que eu não saí mais de lá, fiquei lá 17 anos. Aham, aham, é, essa coisa, duas coisas que você mencionou aí, que são coisas assim, que a gente, às vezes fica se perguntando, às vezes isso gera dúvida, é, como é que é, como é que Deus fala com a gente, né, como é que é ouvir a voz de Deus, porque normalmente, quando a gente fala nessa questão do chamado, é, muitas pessoas, eu já conversei com muitas pessoas, pessoas que elas têm essa expectativa mesmo, de ter aquele momento que você ouve a voz de Deus, né, que, é, é, que tem um sinal de Deus, e fica sempre esperando por um sinal muito claro, de Deus, para dizer, é, vai ali e vir, vai a África, vai aqui, vai ali, é, mas às vezes, esse sinal não vem com tanta clareza, né, é, a gente tem que estar ligado no Wi-Fi de Deus, mas, o que que nos dá essa percepção? Porque a coisa não é de repente, há um processo, então assim, você, eu ouvi os cultos no seminário, então você, participa de cultos na sua igreja, você ouve uma mensagem, você ouve um pregador, então tem um processo, sábado eu estava em Montes Claros, e uma jovem me disse assim, será que eu estou aqui à frente só por emoção? Eu falei, você, Deus vai te revelar, então, você tem buscado a Deus, é, existe uma caminhada assim de, é, eu, quando ouço submissões, aquilo, toca o meu coração, então Deus vai te confirmar de várias formas, e, e a confirmação vem assim, ontem mesmo eu tive uma reunião com uma amiga, me propondo um trabalho, eu tenho pedido a Deus assim, Deus, eu queria dedicar esses últimos anos, eu brinco muito com jovens, falo assim, eu estou dobrando o cabo da boa esperança, já estou velha e tal, e nessa brincadeira eu falo assim, os últimos anos que eu tenho, eu quero viver com qualidade, e a minha oração agora tem sido assim, Senhor, quero ser útil até o último dia da minha vida, e, nessa coisa de, de, tempo de qualidade, de, 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 ser útil, ser útil, mas eu perdi o fio da meada, por que que eu falei isso? Aham, aham, tudo bem, a gente, a gente retoma o fio da meada, sem problema nenhum, né, a gente está falando dessa questão do chamado, a gente sempre tem a expectativa, de, de repente, Deus chegar e, ouvir uma voz especial, mais é, 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 lembrei, para contar uma experiência recentemente, então, eu tenho sentido essa coisa de me dedicar a minha vida, a mentoria, coaching, acompanhar pessoas, ajudar pessoas, alavancar nas suas vidas, é, contribuir para que outros, descubram o seu espaço no reino de Deus, o que que Deus tem para mim? E eu sinto, essa é a minha vocação, e aí eu tenho que falar, Senhor, onde mais eu posso me envolver? E ontem, uma líder de juventude, a líder da juventude brasileira, falou, Ana, vamos fazer isso aqui, ligado à vocação, olha, naquele congresso, você topa a gente fazer, um espaço para atender os jovens? Então, isso é Deus falar, quando você, sente vontade de uma coisa, e as confirmações vêm, em pequenas conversas, em pequenos convites, numa leitura da Bíblia, hoje de manhã, eu li a Bíblia lá em Ezequiel, uma amiga tinha me falado esses dias, então, enfim, pequenas coisas, Deus vai confirmando com você, não é? Muitas vezes a gente fala isso, né? Essa é uma pergunta que você sempre coloca, né? A possibilidade da gente abrir mão desse prazer da realização pessoal, que a gente acha que é a nossa realização pessoal, para aceitar a missão, a missão que Deus está nos dando, a vocação, cumprir a vocação que Ele nos deu, né? E às vezes a gente acha, não, não é isso. E muitas vezes, chegam projetos, chegam oportunidades de trabalho na obra de Deus, e a gente diz, não, agora eu estou muito ocupada, agora eu tenho que fazer isso aqui, agora eu tenho que cuidar da minha carreira, agora eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, e às vezes oportunidades passam, e a gente deixa de receber a missão. A satisfação pessoal e a carreira que na verdade a gente escolhe, pode ser diferente daquela vocação do plano de Deus para a vida da gente? Na tua visão? Eu acho que vocação nem sempre tem a ver com alegria. As pessoas acham, ai, vocação, aquilo que te dá paixão, nem sempre. Vocação, muitas vezes é alegria, sim. Você está infeliz no que você está fazendo, e se aquilo é contínuo, então você tem que rever. Agora, muitas vezes, vocação está ligada à tristeza, não ligada à tristeza, Um exemplo, eu estava lá na guerra, situação de bombardeios, e muito sangue, muita desolação, catástrofe, e em meio a tudo aquilo, eu tinha tristeza, mas em nenhum momento eu tinha dúvida que eu tinha que estar ali. Eu sempre pensava assim, eu tenho que estar aqui, eu sou a pessoa para estar aqui agora. Então, é aquela certeza de você ser a pessoa certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Vocação tem a ver com isso também. Então, tristeza no sentido de que, eu não estava ali, ai, glória a Deus, eu estou aqui na guerra, estou fazendo a vontade de Deus. Não é assim? Vontade de Deus, às vezes, também dá tristeza. E eram momentos difíceis, mas é uma consciência de, eu preciso estar aqui agora, eu sou a pessoa que Deus tem para estar aqui nesse lugar. Eu vou fazer diferença nesse lugar. Então, vocação, outro dia assistindo um trabalho sobre vocação, num programa, esses dias, sobre, uma reportagem sobre vocação, e o repórter dava a entender, assim, que pessoas que não estavam felizes, largaram para recomeçar algo que lhe dava alegria. Mas tudo dava, todo o programa falava de prazer e alegria, mas vocação não está só nisso, né? Prazer e alegria. Perfeito. Você foi para a África, você esteve lá num tempo, assim, absolutamente especial, né? Nesse tempo de guerra, mas você esteve lá realizando, fazendo diferença. Quais foram? Eu já preciso ir para o meu intervalo. Vou fazer o nosso primeiro intervalo e quero voltar no próximo bloco, conversando com você, sobre quais foram os seus principais projetos ali na África. Como é que foi essa tua história? Porque, na verdade, eu acho que isso, esse tempo lá, marcou a tua vida, marcou a vida dos cristãos. Você é mais conhecida na comunidade batista, mas não só na comunidade batista. O teu trabalho não é necessariamente um trabalho denominacional, é um trabalho para o reino de Deus. Eu queria conhecer um pouquinho mais dos teus projetos, das tuas realizações ali na África. Tá bom? Tá bom. Vou para o intervalo, mas volto já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.